Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia, São José 1, Juventude. Fim de jogo no Passo da Areia E teve aquele outro time lá, o ABC, que o Prêmio meteu lá em cima, lá no Tartal, perdeu com uma válida adversária, então o seguinte são os jogadores, começar a perder jogos no Tartal, os outros times foram mais qualificados, vão começar a subir. Mas, gente, gente, vamos fazer um pergunto para vocês, tá? Quem vai transmitir o C&V? Quem vai transmitir? Ninguém. Ninguém. Pela primeira vez, depois de 22 anos, a gente não vai ter uma televisão que ele aperta na Série B, sabe por quê? Tá cheio de time fluido. Ano passado tinha Cruzeiro, Grêmio, Bahia, esporte, esporte. Tem um esporte, esporte. Que tiro que tu acha que vai sobrar nessa Série B? Que tiro que sobrar? É difícil, porque todos os tiros são medianos. Não tem tiro como o Grêmio, como o Arco, como o Bahia. Mas eles dariam um Gabá, por exemplo. O Goiás, o Goiás, o Goiás, ele não daria. Eles estão no mesmo nível. Mas você tem que ver o seguinte, o juventude começar a ganhar, empatar, empatar, empatar. Ah, todos os jogos, tá fora do debaixamento. Eu ganho um jogo lá, ocasional, fora do debaixamento. Tá, certo. Agora o campeonato, o que é longo, Série B, o ano todo. E tem gol. Já não dá pra entender o que não tava acontecendo no futebol, independente de técnico, é tu ver um jogador dentro de campo e não vender e não tocar. Aí foi o erro do esportivo Carlos Moraes. O cara via dois, três jogadores no outro em campo e não fazia nada. Não sei o que é que o vestiário tinha que voltar a mesma coisa. Até pior, às vezes. Eu não tô aqui variando. Não sou treinador, né? Não tenho esse direito de... A gente tem direito de comentar que não tem direito mesmo. Vou lançar um desafio com o Anélio. Anélio, traga um dirigente do Juventude aqui e eu vou falar pra ele quem que ele traz. Três jogadores, quatro jogadores do Juventude, esse time pelo menos tá em récimo. Dois atacantes, tá? Contra a Z. Vamos, vai te avançar. Joe Guedes, do Fluminense, que tá na Ferroviária, era no Artifício Atilheiro do Paulistão, do Paulistão. Lelé Atilheiro, do Voltaço, no Fluminense, bota um zagueiro ali, um zagueiro bom. Pega um zagueiro do, sei lá, sei lá, lá no Paraná tem um zagueiro. Pega lá um zagueiro, pega ele, pega o Salazar, que tá lá no Remo. Pega um zagueiro bom de bola, que tá lá naquele time lá do Martinho, filho lá no Paraná. Pega ele, pega um... o Dani Bolt, joga a série. E pega um volante, um primeiro volante. Esse time aqui fica bom, cara, com a série. Fica bom. E gol de novo. O Salso Rote. E gol de novo. O Salso Rote. Porque o esportivo. O cara, eu acompanhei o esportivo ano passado, eu acompanhei o esportivo desde a primeira partida e depois de existir. O grande problema do esportivo não foi jogadores. Não foi jogadores, foi o Carlos Moraes. O Carlos Moraes não teve condições de trocar o esportivo adiante. Tinha jogadores, por exemplo, que tem um lateral esquerdo lá que é o curso, um bom jogador, um menino jovem, habilidoso, e que não era usado. Não era usado. Então, quer dizer, o que falta? Falta treinador, não é verdade? Hoje o Silas aqui, mal empilhado, o que faltou? Treinador. Então, o treinador tem que observar isso. Olha que... Pra que o treinador tem tantos auxiliares hoje? Esses auxiliares não serve pra nada. É só pra dar dinheiro pros caras, entendeu? Porque os caras ganham um caminhão de dinheiro por mês pra não fazer absolutamente nada, Douglas. Se tu fosse, pro Paulo Furtado, fosse um observador, um auxiliar, um técnico desses aí, ou de imprensa, ou de imprensa, ou de imprensa, eu te garanto que faria muito mais do que esses caras tão fazendo aí. Os caras só usam os times pra ganhar um dinheiro por mês, cara. Um caminhão de dinheiro pra não fazer nada. O treinador tem auxiliares. O treinador tem auxiliares. O treinador não faz nada? Pra quem que serve auxiliar? Isso é bobagem. Antigamente não tinha auxiliares. O treinador deu, acabou. Não tem condições, não tem condições. Não, o concorda não tinha no jogo. Hoje falta olheiros. Nem uma santa, um papa aqui, externalista de desempenho, que fica com uma câmera lá, que até nós fazemos isso aí. Cara, eu vou dizer pra ti, tem uns cilindros aí que são uns verdadeiros retardados, cara. Porque você não consegue observar as coisas e passar pro treinador. Você não consegue observar as coisas e passar pro treinador. Exatamente. Não, outra coisa... É que nem nós, Paulo. Estamos aqui. O teu comentarista, o Douglas, também, eu sou narrador. A gente não consegue narrar, não consegue desempenhar num papel. É culpa de quem? Nós, porque nós estamos sabendo fazer o nosso trabalho. Eu, Brasil, e... É culpa do João. É o treinador. O nosso Carlos Moreira, ele jogou. É a Maria que vem, que fica em videotape, que fica em YouTube vendo os adversários. E eu não faço nada de coisa. E vem aqui no estágio, ver o jogo, analisá-lo. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se o Juventude for esperto, contrata o Mateuzinho. Que jogador bom, né? E foi descobrir que o Mateuzinho era do Caxias. Não sei. Mas o Caxias deixou levar toda aquele saída. Não, como é do Caxias? As cabeças em barra. As Caxias me deixam o Mateuzinho. É o Caxias me deixou o Caxias. É o Caxias me deixou a piranga. Concorda, velho? Se o Juventude for esperto, os gringos, você que tem dinheiro lá... Eu esqueci de falar que a pessoa do Juventude vou manter, porque a minha cabeça espalhou na hora. Se eu diria, contrata o Mateuzinho aí, que se não melhorar... Mas tem uma decisão, você não bate bom, né? Se não é certo. Eu já, o Rodrigo, o Rodrigo, aqui, ó, número 9 do Juventude, eu, se eu fosse colorado, eu sou colorado, no Direito Internacional, eu vou cantar ele pra ser banho, pra ser o 9. Quem vai vir, o Luiz Adriano. O cara do Luiz Adriano tinha que vir aquela vez que ia vir pro Palmeiras. Já não é mais. Precisa. Arangues, eu não lembro. Precisa mudar a concepção dos treinadores e auxiliares técnicos. Na verdade, na verdade, vou dizer que você é bem muito sincero. Não existe a necessidade de auxiliar técnico. Porque eles mais atrapalham o treinador que ajudam. Porque os caras que auxiliaram devem estar auxiliando fazer o quê? Ver o que está certo e o que está errado. Isso não está acontecendo em campo, Douglas. Tu vê um jogo que o jogador está morto, morto, totalmente morto dentro de campo, não acontece nada. Antes que eu esqueça. Não existe muito jogador, entendeu? Isso é absurdo, cara. Antes que eu esqueça. E outra coisa também, outra coisa que não se vê, os repórteres, os repórteres, os comentaristas de emissoras de grande porte, que não comentam os erros de arbitragem quando é contra os times pequenos. Só quando é contra o Lito Grêmio, tio. O João, isso é piada. João, eu tenho um problema. Eu tenho um bom me cuidar e falar agora, porque o cara até conheço, ele é da minha terra. Opa, aí vai falar no tempo. É lá de Vacaíba. O Fabílio D'Arte, onde vai, leva o cara. Foi para o Novo Urbubu. Eu nem sabia que ele era auxilianteco. Eu conheci ele como repórter das emissoras de rádio de Vacaíba. Colega nosso da reportagem. Achei que não era essa campanha, cara. Ele foi para Florianópolis, fez a explicação disso. Virou auxilianteco de uma hora para outra. De repente estava lá no Fortaleza. Não sei se eu vi que a minha ouvida vai cair, vai me complicar. O cara tá comendo maçã, essas horas. Aí o Flamengo D'Arte vai para o São Luiz, leva o cara. Aí o cara foi treinar o outro contra o Caxias e tomou três anos, né? Ah, mas aqui para o Chias, vamos parar aqui para o Chias. Olha, pessoal. Vamos fazer um desafio aqui. Deixa eu, João, deixa eu. Mas bem rapidinho, eu acho que é importante esse registro. É muito importante esse registro porque é a nossa audiência, os nossos amigos, os internatos, os nossos parceiros, aqueles que nos acompanham, né? Nós chegamos a um pico de 2.655 organizações e muitas pessoas estão conosco. Nós somos da... E vamos falar também, o nome pessoal aqui, né? O próprio Bruno ali que disse que precisava de mais um golzinho para ganhar aposta. No fim, não deu. Não deu dessa vez, mas continua torcendo, né? Tem ali o Matheus Correia, também vai a Juventude. Deu, Juventude empatou, levou um pontinho aqui de Porto Alegre, é bom. O Edson Freitas também, Juventude ganha esse jogo que eu vou ganhar quase 6 mil reais. Não deu dessa vez, meu amigo. Mas continua firme. Tem que torcer para o seu clube. Tem que torcer. É importante isso. Então, nós tivemos hoje uma baixa audiência. A Rede Esport Show está dando um show de transmissão, né? Sim. Porque realmente a gente está focado em fazer um bom trabalho e defender os clubes do interior. Eu vou... Então, é a única rede esportiva que defende os clubes do interior e que não fica só puxando o saco do Internacional Grêmio. Exatamente. A maior parte da mídia puxando o saco do Grêmio do Internacional. Nós não estamos aqui para isso. A Rede Esport Show é para falar a verdade, falar o que está acontecendo. Grêmio e Inter estão sendo beneficiados, os clubes do interior estão sendo prejudicados. Sim, senhor. Doa quem doer. Nós não do sindicato dos árbitros vêm para aqui botar a nota na internet, nas redes sociais, para falar balela, falar bobagem. Porque nós estamos falando bobagem. Os árbitros é uma... Olha, de toda a história do futebol gaúcho, é a pior quadro de árbitros que eu vi na história do futebol gaúcho. É esse agora. Os caras erram mais do que acertam. Viu, João? Eu sempre faço um jornalismo voltado aos dois clubes e criticando os dois clubes. Eu critiquei aqui, quando o Grêmio foi beneficiado, o São José foi assaltado aqui no Paço da Areia. Recebi horrores no meu Facebook à noite, quando eu escrevi. Aí, falei a mesma coisa de sábado. Porque o engraçado, eu fui ver o lance do Moledo, o Moledo baita do negrão de um parte físico. Nem eu iria derrubar o Moledo. Nem o Ané, nem um de nós iria derrubar o Moledo. Muito difícil derrubar o Moledo. Aí o cara encostou no ombro dele, pênalti. Aí o lance do pênalti do Brasil, porque eu não vi o jogo. Eu vi na internet, eu vi os picados. Aí o lance do Brasil, do suposto pênalti, que o José José falou, não foi mostrado. Acho que nem nos menores momentos da detentora da transmissão do jogo. E aqui também, alguns lances que teve aqui no jogo contra o São José não foram mostrados. Ninguém falou que o São José foi assaltado. Acho que foi os anos que falamos, somos nós da esporte show. E eu que falei, não, não, não. É verdade. E a questão do Brasil foi a mesma coisa. É verdade. Eu acho que a única equipe que está se preocupando realmente em relatar aquilo que acontece em campo, de fato, de forma real, somos nós. E ontem. Parece que a mídia se calou. E ontem. O Grêmio tem que ser campeão porque ele não é o nosso lar, sabe? E a questão do Jogos e Brêmio. E vocês agora aqui, uma coisa que é verdade. Não adianta. Depois que eu vi dois jogos no Grêmio, eu vi o Grêmio sendo beneficiado. Beneficiado, essa é a grande verdade. Foi beneficiado? Parece que querem que o Grêmio seja campeão porque trouxe um grande jogador aí, um grande investimento, um grande investimento que é o Tiago, o Luiz Básio. Caiu o retorno aí. Não, caiu só o retorno mesmo. Caiu o retorno aqui, ó. Isso mexeu em alguma coisa aí. Não, acho que caiu só o retorno, tá? Mas, enfim. Mas continua falando aí, Douglas. Não tem retorno? É, aqui está legal. Tem retorno mesmo, pode tocar. Está tendo retorno? Está escutando minha voz aí? Estou escutando? Eu ia dar o troféu Gonzales hoje para o jogador, eu vou dar para o Paulo hoje. Ele foi uma coisa real. Uma real uma coisa. Tem muito PVC hoje. PVC. Ah, isso aqui e tal. Eu lembro que o Falcão, quando eu era comentarista, era o melhor comentarista que existia. Pegou uma seleção brasileira. Ele jogou, muito jogador. O Parreira foi lá e usou o que ele lançou. Nos anos 90, o Parreira usou. O Parreira foi lá e pegou os melhores. Fez uma peneira nos jogadores que lançou o Lazzarone. E o Falcão, mas o Falcão não foi bem na seleção brasileira. Ele não foi bem. Ele falou uma coisa certa. É muita tática, regrinha e tal. Eu conheço um cara que é dirigente do Cruzeiro. Vou falar o nome. Trabalou comigo? Que eu achei, quando ele veio o dirigente do Cruzeiro, era da minha área. Cruzeiro, eu achei que ele ia trazer alguma solução para o Cruzeiro. O que ele fez? O Cruzeiro foi para a Série C. O Cruzeiro foi para a Série C. O que eu falei? Contratem o Galo. O Galo que está lá no Grêmio Bagé. O Galo, o melhor zagueiro do interior. O Galo. O Galo não passa nunca o Galo. O Magrelinho, sem altura. Lá do time, do Dona de Greijinha, do Garibaldi. Os caras não acompanham o futebol, cara. É complicado. É o que eu estou falando. Eu até ia perguntar para o Nélio. Eu vejo o Nélio lá, rindo os trânsitos, estamos falando aqui. Porque ele está até concordando com algumas coisas. O Nélio, o Nélio, o Rafael Anélio, nosso grande amigo, já esteve aqui nos comentários comigo, participando do Nélio Esportivo aqui no estádio, do Francisco Magalhães e do Zequinha. E Douglas, pelo que as posições que o Nélio faz ali, eu acho que ele está meio que concordando conosco. Está horrível esse campeonato da Uxu em termos de arbitragem, não é, Rafael? Não sei se nós estamos vendo errado, mas realmente é isso que nós estamos acompanhando. Sim, os juízes estão habitando mal, uma marcação terrível. Bem abaixo do que nós vimos antes, né? E não só a arbitragem, que é o verde, que está ruim, né? Os níveis dos clubes também estão lá embaixo, né? Se nós pegarmos o Grêmio e o Inter também, que tem bons times, tem bons elencos, não está aquilo de ver, assim, brilho nos olhos, né? É um começo trágico, praticamente, né? É muito lento, mesmo que o Grêmio tenha o Soares agora montando um time, mas também está sofrendo bastante. O Grêmio hoje está sobrevivendo mais nessa questão de que está tudo em cima do Soares, né? Parece que tudo está em cima do Soares. Quando o time traz o jogador, acha que só aquele jogador vai resolver o problema do time? Não, não resolve o problema do time. Tu tem que ter um elenco, né? Porque dentro de campo é 11 contra 11, né, Paulo? Se eu não estou enganado nisso, né? É 11 contra 11, né? Não tem como ser um jogador contra 11, né? E o João, e Douglas, e a Nelly, quando o Grêmio pegou... A gente... Isso que eu digo, o jogador tem qualidade. O jogador é mal treinado. Desculpe, mas tem que fazer uma palavra meia chulo. Está com o burro central do banco, por exemplo, que é o Celso Rode. Porque quando o Grêmio pegou um time mais qualificado, olha, um time do Porto de Juventude, quando tu vê que ele tem qualidade, levou 3 a 0. Geralmente, quando o time do Interno toma 3 a 0, se ele perdeu, vai tomar mais 3 e 6 a 0. Não, Juventude foi lá, foi para cima, fez dois gols, só não empatou, por detalhe. Não empatou lá no Ofende Jacone. Então, esse time tem qualidade. Na minha opinião, ele é mal treinado e um tempo errado. Precisa de uma referência, né? Precisa de uma referência para o vestiário, né, Paulo? Porque é o que eu digo. Para mim, o segundo tempo no futebol, ninguém fala isso, mas eu falo e vou insistir. Vou bater nessa tecla até que eu nem diria que eu estou totalmente errado. Para mim, o segundo tempo de uma parte de futebol é o vestiário. É o treinador levar o jogador lá para dentro, conseguir mexer com o emocional do jogador e fazer entender que ele precisa voltar para campo e fazer o resultado positivo em favor da equipe que ele joga, né? Porque tem muito jogador que parece que joga sem nenhum tipo de... Nós tivemos um jogo que nós fizemos, eu e tu, acho que foi Amoré e Pirena, não foi? O Amoré foi outro. Posta, né? Nós fizemos um jogo que nós fizemos um jogador que parece que ele não estava a fim de jogar. Até tu fez esse comentário, lembra? Eu acho que foi do Amoré, né? O Choco. É, exatamente. Parece que o cara não estava indo para o lugar. Não, não criticar meu amigo Wesley Pacheco, que quando ele não joga... Não, o Wesley Pacheco jogou muito ontem. Quando ele não joga bem, não jogou muito ontem. Ele deu o cara que jogou o Zequinha. Jogou muito ontem. O Zequinha. Mas tinha um jogador que não jogava. Foi o Choco que não jogou absolutamente nada, até que demorou, o Pingo demorou para trocar ele. E parece que ele não queria jogar mesmo, pelo que se percebia dentro de campo assim. E a verdade também, olha lá, eu até escrevi nas minhas redes sociais hoje, botei a foto, eu acho que nunca faço. Não tenho medo, não me popo. O pessoal, meus amigos me conhecem, eu estou desde 2017 na Crônica aqui de Porto Alegre, eu não me popo. Botei a fotinho dele, sou Jean-Pierre, por gentileza, largue do apito. Eu só estava com má vontade, João. Má vontade, caminhando em campo, acompanhando os dois. É lamentável. É lamentável. Apesar que a nova safra de árbitro está horrível, esse que esteve apitando aqui, tem em cima o nome dele, vocês pegaram o nome dele. São Douglasil. São Douglasil, horrível. Horrível. É verdade, eu também não gostei, realmente não gostei. Essa safra nova aí, péssima, em repente, do árbitro. Só aquele menino que apitou um jogo que a gente fez, que foi bem jovem. Nós até comentamos, até elogiamos. E foi um jogo que nós fizemos, qual foi o que eu não me recordo? Foi o jogo do Nogogurro, não foi? Nogogurro Juventude, não foi? Foi o nome do Nogogurro, bom técnico. Bom técnico. Isso, bom técnico. Bom técnico do Apílponça. Foi zero a zero Ele foi muito bem Aquele menino lá Foi o melhor dessa nova geração Que está muito mal Eu sou com todo o respeito Eu sei que nem Não o conheço pessoalmente Mas eu tenho um carinho, um respeito Não o conheço pessoalmente Ele me conhece O que foi a comandante de arbitragem Da Rádio Renal Esqueci de volta na comissão de arbitragem Diego Léo Diego Léo Diego Léo, por gentileza Que eu não precisar Por amor de Deus, salve esse campeonato gaúcho Porque eu estou até vendo que esse campeonato gaúcho Vai ser uma sujinha Uma podre, desculpe E vou dizer uma coisa A não ser que o Inter Resolva baixar um espírito De Copa do Mundo e ganhe esse classe penal Mas a tendência que eu venho A ser campeão Não quero que Tem jogado Tem jogado Mas o governo está de certo Muito ajudado Que ontem O Anneli estava lá Mas eu acho que Houve um gol no Grêmio Expulsando dois do Avenida de cara Acabaram com a Avenida Até com o Anneli com o filme Pode falar aí, Anneli Sim Tanto que depois Na série do jogo Houve muita reclamação Do presidente Da comissão técnica Do Avenida Tentando ver o que houve Mas realmente Foi um lance ali Me parece que o juiz Deu a liberdade Para ter a jogada Mas Os jogadores do Avenida Bobearam ali Que não Não ficaram dentro É bem complicado É o que a gente está falando É complicado Não adianta vir aí Depois O sindicato Ele está certo Está no seu papel Tem que defender mesmo Eu concordo Mas tem que defender Aquilo que é certo Aquilo que é verdadeiramente verdade Não é? Não tem que defender O que está errado Não é, Paulo? Que deu uma nota de explicação Explicando que vai se fazer Algo para mudar Até um amigo Escutou Antes A coletiva Dos dois técnicos Eu até reproduzi Mas acho que pela metade Que aí perguntaram Que engraçado Que o Jean-Pierre No campeonato brasileiro Não apita Só uma preguiçosa Como ele apitou Claro Que o campeonato brasileiro A exigência é diferente E vai no banco E os clubes Ele vai Caminhar em campo Como ele caminhou ontem A saber De ladeira Porque eu não sei Por que ele não faz E essa avaliação Não custa nada Ó Seu Amélie Foi mal O senhor Não deu um impedimento Seu Amélie O senhor Não deu um lance de mão Seu Amélie Não acompanhou jogar Ô senhor Ô senhor O senhor O senhor vai descansar Sem jogos Seu Amélie Chega com boa educação Sem que os hábitos Têm boa educação Chega com uma boa educação Uma boa E a fase Por o bem do campeonato Não vamos passar vergonha Nível nacional Pessoal Puxa gentileza Hoje nós temos a internet Não é mais do tempo Do nosso tempo O Anel é novo O Douglas é novo O nosso tempo Que fazia de tudo O campeonato gaúcho Saiu até dirigente com revolve Dando tiro Em campo de futebol Jogando guarda-chuva Era cachorro Era galinha Mudou Hoje nós temos a internet Pessoal As pessoas estão vendo Tem gente na Europa assistindo Estão vendo De repente a nossa transmissão Estão vendo as imagens Estão vendo De repente o Alen Botando as coisas na internet E o Botando Vamos parar de fazer fiasco Pessoal Por isso que o nosso futebol Não cresce Nossos clubes não crescem Pessoal Porque quando nós continuamos Com esse sistema sujo De beneficiar A Inter e Grêmio Que não precisam O Inter não precisa Que ajuda O Grêmio não precisa Que ajuda É verdade Paulo E uma coisa Uma coisa aí Que dá pra Pra se falar Aqui eu acho que é muito interessante Também Fazer esse registro O Internacional Tem mesmo aqui No ano passado Que fez um belo campeonato Na metade do campeonato Pra cima Quando o Mano Mises assumiu E por muito pouco Não chega lá em cima Sou vice-campeão Então o Internacional Tem que mostrar Um pouco mais de futebol também E o estilo do interior A gente está aí Pra defender A Esporte Show Veio pra fazer A defesa do futebol Correto Do futebol decente Vamos falar Aquilo que estiver errado Sem medo Sem piedade Doa quem doeu Porque a verdade Tem que ser dita Vamos lá então Para o encerramento De nossa jornada esportiva Anélio Boa noite Tuas considerações Sinais Bom Gostaria de dizer Uma boa noite Pra todos Aqui Que eu vi Do jogo Hoje Se um tempo Aquele jogo Melhorou Tal E vamos ver Que a competição No Zé Com a água Que vai passar Por baixo Da ponte Daqui pra frente Paulo Tuas considerações Sinais Olha João Eu achei Até um jogo Razoável Eu esperava mais Do Juventude Esperava mais Do São José Porque os dois Precisavam De um resultado Mas vi o Juventude Segurando o João Então eu acho Que teria que segurar Porque estava com um homem a menos Realmente eu acho Que o papel Do Juventude Ele retranquia Ele retranquou mais Agora não esperava mais Do São José O São José Eu achei Muito limitado Acho que a falta do Lisandro No meio de campo Matou a armação Porque o Lisandro É que armas jogadas Do São José E falta um centroavante Do São José É um matador O cara que chega No frente do gol E carimba E faz o mundo E eu tenho percebido É muito também E até pro próprio Pirango Que o dono respeito O Bruno Baio E o Bruno Baio Porque todo Do tamanho Não é um fraco Não tem O João O Chavante Foi o Pernão Que era do Inter Da base Foi o Inter E eu acho assim João Que os dois Hoje morreram Morreram No campeonato da U Eu acho Que os dois Já eram O São José Agora vai enfrentar O Inter Que o Inter Vai vir mordido Vai querer agora Ficar pela mesma Uma boa colocação O Juventude Enfrenta o Aimoré Que veio no desespero O Aimoré Precisa sair também Da ação É complicado Complicado Então eu acho Que o Juventude Vai procurar Não cair E o Bela Pensando Pode fazer E pensando Com o Campeonato Brasileiro Focando na Série B O São José Provavelmente Também irá focar Para a Série C E agora A gente vai ver Os outros A questão Da parte Baixa Olha João Esse jogo De sábado Lá em Juí É um jogo Chave O São Luís Não vem bem E mesmo Com a troca de treinador Eu não sei Se o São Luís Vai se encontrar No campeonato Eu estou achando O São Luís Mais pendente A ser rebaixado Que o Aimoré O Aimoré Acho que vai dar uma Vai dar uma crescida Vai dar uma crescida Só o Aimoré Pelo menos Conseguir empatar Com o Juventude Porque a distância Está bom Não é o Pedro Giacone Busca um ponto Busca um ponto E é até um jogo Bom de fazer Porque a Aimoré A Juventude Realmente O vale Estaremos lá É merece O jogo é lá O Aimoré merece Realmente Esse destaque De buscar Eu não sei Se o Sport Show Vai fazer esse jogo Vamos ver Vou conversar Com a Dona Badre Amanhã Está dizendo A Dona Badre Vai ter que dar Uma organização É que o Paulo Precisa ir para Caxias Lá Tomar almoço Lá Vamos lá Pode entregar Todo ouvido Lá em Caxias Então tá Então tá Obrigado João Obrigado Dogo O Anele Nosso fiel Agora O meu único escondeiro É o Anele Todo mundo me abandonou O Lacerda Me abandonou A voz Me abandonou O meu escondeiro Agora é o Anele Rafael Anele Eles estavam na terra Tem um tabordo Também O tabordo também Agora se sumiu Não veio Só fui cuidando da teca Lá não veio Para o destaque Um abraço Obrigado Para você Vamos lá Douglas Tua considerações finais Desse jogo Douglas Hoje nós quebramos Rect Onde é essa Quebramos Com a segunda-feira Com o Zequinha De CBS De SBT De Canal 7 10, 20 Ninguém falou Daquele escândalo Do seu abritagem Zequinha e Caxias O goleiro Foi expulso Depois foi Dispulso Deu tudo aqui Uma palhaçada Realmente A nossa A abritragem gaúcha É geral E a brasileira também É uma vergonha Se a gaúcha É considerada Uma das melhores Imagina o restante O resto piora É piora Entendeu É piora Se a gaúcha É aqui no estado Tá bom Imagina os outros E aquela coisa Amigo Eu sou colorado Amigão Tu que é torcedor Dupla Grenal Fica reclamando A CBF Com razão Realmente Com razão Com razão Só que a dupla Grenal Que vai lá É assim Embaixo Do regulamento Sabe o que vocês fazem? Vocês não tem vergonha Dirigentes Vocês ficam reclamando Que vocês não fazem o seguinte Faz o que eu estou falando Eu sei que faltou dinheiro Vocês estão Com o lado brasileiro Por dinheiro Com a Globo Por dinheiro CBF Por dinheiro Vai lá Vai no Uruguai No Tividel Fala com o empresário De levar a dupla Grenal Para o Uruguai Que daí a dupla Grenal Vai ganhar todo ano Para o Uruguai Claro que vai ter um certo benefício Para a dupla Penharol e Nacional Mas vão ganhar Vão estar todo ano Na Libertadores Eu assino embaixo Da dupla Grenal Que realmente A CBF Beneficia os times do eixo São Paulo e Rio São Paulo e Rio E Minas também Que está no meio Minas também Tem dinheiro Mas tem dinheiro São Paulo e Rio São Paulo e Rio Sim Mas fazem isso Vai lá Fecha com Sonda Fecha com Maggi Com Tramontina Com Gerdau Com Grandene Chega de empresário rico aqui Rico milionário Os caras do greve Nem seguem o greve Fecham com eles E vão disputar Com o trato Uruguai Lá vão ganhar Vocês estão com tudo de novo Vê Jovem Reis todo ano Entendeu? Todo ano Então A mesma coisa Eu digo o seguinte Os clubes do interior É a mesma coisa Declamam da CBF Da Firação Gaúcha Mas aí A Federação Gaúcha Apresentou Um bordeiro Um projeto Para ter VAR Ano que vem Todos os jogos Só que vocês têm que fazer o que Vocês dirigentes? Eu sei que vocês não têm dinheiro Mas o Aimoré Tem que melhorar O Novo Hamburgo Já foi lindo aquele gramado Tem que ser verde o gramado Não branco Tem que ser verde O gramado é excepcional Excepcional Sim, mas do Novo Hamburgo Só que é o seguinte Vai lá E assina embaixo Que vocês querem ter VAR Em todos os jogos Do Gaúchão Só que é o seguinte Preencha As reivindicações Da Firação Gaúcha Porque vocês vão pagar o VAR Então Tenham o container refrigerado Para ficar As câmeras ali Do VAR Preserve melhor o gramado Melhor a iluminação do estádio Melhor Porque o Cruzeiro Foi para a Cachoeirinha Para não subir mais para a Série A Foi para ser o time De A2 Semana de A1 Por quê? Porque uma iluminação Para ter jogo No estado do Cruzeiro É 900 mil Um milhão Para ter jogo À noite Quando vocês não têm Esse dinheiro Não vão ter esse dinheiro Vão jogar lá no Cerâmica Vão jogar lá no estado Do Canaúbras Canoas Vão jogar Só que é o seguinte Vocês querem melhor a metragem? Querem Então aceite Esse projeto Da Federação Ano que vem E tenha VAR Em todos os jogos Campeonato Paraguai Que dizem que é o décimo O melhor do mundo Não sei lá Décimo Não sei Como aparece em décimo Não sei Não sei Está lá décimo Tem canchas piores A noite 60 70% das canchas Do Paraguai São igual Do Sapucaiense Tem banheiros Com os jogadores Daquele jeito Não tem nem como usar O vitório no banheiro Não é profissional É assim No Mato Paraguai É o décimo No Mato Paraguai Tem todos os jogos Tem VAR E são só dois Tives no Mato Paraguai E tem também Segunda-feira Todas as rádios Jogam lá O que os juízes falaram Por que Por que Dito aquilo Dispulsa o jogador Por que vai Tem todos os áudios E lá é o seguinte Lá tem mais de 300 rádios E o Sportshow Se estivesse lá Teria muito mais Muito mais Valorização Por que que acontece O cara Desculpa O cara Torcedor Do time aí Sei lá Vou falar Do Cruzeiro Fiquei reclamando Ah mas a imprensa Não dá bola pra gente Vocês querem que a RBS Dá bola pra vocês Só Quando tem uma agência E a gente imprensa A gente tá sempre Sempre imprensa A gente tá sempre Tem que falar Da gente Aí quando vem a RBS A Resolve Vem um jogo importante Eles tocam nós Lá pra um cantinho Outro Fedorento Cateleiro E a gente que realmente Valoriza o clube Que tá aqui ajudando É tirado pra esse canteio Por que vem uma Band Vem uma Globo Vem uma Record Enfim Quer dizer Isso é palhaçada também E você É palhaçada E aí não dizem E outra coisa Fica um alerta Aí o puxão de orelha É pra nossa série Pra associação dos Toronistas Que no último jogo Que teve aqui do Grêmio Grêmio e São José A série disse Que não era pra show do VAR Estar aqui Lembra Paul Que falaram pra nós Que a show do VAR Não precisava estar aqui Que tinha que dar um lugar Pra Band Ou pra RBS Para aí Palhaçada Nós estamos sempre aqui E aí no jogo Em vez de nos defender Estamos nos criticando Nos sacanendo Se a execução é importante Ter nós como associados Mas nada É claro Nós peso duas medidas Não meu amigo Dois peso duas medidas Não dois peso uma medida RBS e São José do VAR É tudo igual São imprensa São pessoas que estão aqui Falando Trabalhando João concordo 100% contigo 100% Só uma coisa Que eu adiciono Quem Quem Paga mais Leva mais É isso Todo lugar é isso E vem aqui Falando deles ainda Paga mais Claro As imagens Quem pagou os direitos Beleza Ok Tranquilo Mas pelo menos Não trate a gente Como Como Dada Entendeu É assim Claro que RBS Tem que ter algo melhor Porque ela paga Só que a gente não pode jogar A gente lá Na bancada Lá do lado Dentro do banheiro Você trabalhou 20 jogos Aqui na cabine 2 Claro Aí daqui No 21º jogo Só porque o Grêmio vai jogar aqui Tu vai dar a nossa cabine 2 Para o time Para a bandeirante Ou para quem for Tem que botar a placa 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 Aqui ó Uma placa definitiva Essa cabine 2 Vai ser Todo ano Vai ser da esporte O jogo Tu vai cobrir todos os jogos Vou Ano passado Foi a única rede esportiva Que acompanhou os times do interior Direto Nós viajamos por todo o estado Viajamos por todo o estado Dando valorizando O interior Realmente mostrando Que nós temos mais valor Dentro do nosso esporte Que é o estúdio do interior E tem belíssimos jogadores Bons jogadores Que não são aproveitados A dupla granal Que vão buscar jogador lá fora Claro Jogadores bons aqui dentro É Até os times daqui Também o Ipiranga O Ipiranga faz um balchão Com o jogador gaúcho Joga uma série c Mas o esportivo O jogador no lateral esquerdo O cara joga a bola pra caramba Sendo queimado Mas eu Desculpe até eu voltar de novo É um problema Dos times Do interior E eu vejo Na imbarcaria era assim Eles nunca Davam bola Com a exceção Das duas emissoras de rádio Lá E eu Trabalhava lá Com as minhas redes sociais Nem a gente Era mais blog Que eu tinha na época Que cobria o Glória E tal Aí quando o Chico Glória Vem pra primeira divisão O que acontecia? Aí chegavam As grandes emissoras da capital Eles davam os melhores lugares Pra fazer emissoras da capital E a gente Claro E pras rádios de lá Claro E às vezes os veículos Dito pra eles Menores Não tinham espaço E eu cansava de berrar E de gritar E de protestar E eu muitas vezes Na última campanha Que o Glória subiu Eu fui a algumas cidades do interior Eu fui a Facopilha Fui até A Venançoais Que o clube disponibilizou Eu fui com os concedores Mas é assim Infelizmente Que nem aqui o São José O São José Poucas mídias Na exceção Estavam sempre aqui Inclusive as webs Colocam o web Nós não acompanhamos o São José Não acompanhamos o São José Não é? Tinha até uma rádio Tinha até que nós Tinha uma rádio Que depois não acompanhou mais Eu não me lembro o nome Tinha a galera Zeca Vivos Que era o nome, né? É, eu não conheço É, uma rádio que tinha E depois sumiu Aí na pandemia Eu vi essa emissora aí Transmitindo o jogo São José Depois sumiu E teve uma outra emissora também Não me lembro o nome Que cobriu também Os jogos Depois não cobriu mais Mas que não houve acerto financeiro E tudo Não sei Então, João A única Nós somos nós Aqui Nós chegamos a cumprir Dois jogos, três jogos Por um dia Outra coisa, João Eu acho que tu tem que falar Com a direção da nossa emissora Tá mandando um e-mail Passando as bolas Os meninos estão ali Todo o tempo Tá o João Tá o Paulo Tá o Douglas Tá o Adel Tá na sede Se olha aí Os piques de número Aqui, ó Pra vocês, ó Mas deixa eu fazer um registro rapidamente Que é importante Não vai esquecer Um registro bem rápido Vai um elogio Para o Númogur E para o Esportivo Porque o Esportivo Trata muito bem a imprensa E quem tá sempre lá Que nem nós Achou que o Vale já tem Uma cabine reservada lá Ninguém nos tira Agora no último jogo Teve o Grêmio Esportivo Tentaram tirar nós de lá O presidente do clube E os... Não Achou que o Vale Não vai dividir cabine Que ninguém vai ficar Onde lá sempre esteve Porque nós sempre estivemos lá Não nos tiraram Isso, isso sim É categoria De uma direção De um clube de verdade O Númogur Uma mesma Pois sempre nos dá Uma boa cabine E ontem lá E nós Moré também Nos deram uma boa cabine Eu bati até uma foto Botei nas minhas redes sociais Estava lá Um nomezinho Nós do Vale Tudo organizadinho Parabéns O Númogur Se organizou Eu estive lá Na época da pandemia Com a minha amiga Rosa Estava meio desorganizado Mas era uma outra direção Do Númogur Estava meio desorganizado Mas dessa vez Que eu estive lá ontem Parabéns E eu estou Eu gosto do Númogur Gosto muito do Númogur Não gostaria de ver O Númogur Na divisão de assuntos Não gostaria Vamos lá Vamos fazer rápido Gosto muito do Númogur Vamos deixar mais preso Então é Já acabou Apagando as luzes Então Grande abraço Até a próxima Até a próxima Um beijo no coração De todos vocês Fiquem com vocês Eu não sei Mas as planelas É a mesma carona Quem está de carro aí Pessoal Esse aqui foi o nosso Bate-papo Na show do Vale Show do Vale Na rede Esportshow Foi esse bate-papo Nosso aqui Na cabine de São José Para o jogo São José Um Juventude Um Esse nosso debate Sobre o futebol gaúcho Muito obrigado Vocês que estiveram aí Eu sei que vai dar repercussão É o que eu falei Mas tudo bem E o Paulo Furtado De repercussão O Paulo Furtado Tem que falar Fala Tá pessoal Beijo no coração De vocês Se for possível Amanhã eu faço uma live Falando um pouquinho Do campeonato gaúcho Pra que nós vivermos De um monte no biário Cara Pra que nós vamos Num ter Tive